Fala rapaziada, como é que vocês estão? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. Nesse vídeo eu vou fazer o guia completo sobre os materiais em Digimon World Next Order. Um lembrete importante antes de começar o vídeo que é, quando eu te mostrar aonde encontrar esses materiais e você chegue lá, colete todos os materiais do mapa e não encontre o que você quiser, durma 24 horas, no outro dia tu vai voltar e os materiais vão estar repostos lá, beleza? Antes de mais nada, deixa o like, se tu não deixar já sabe né? Para que servem os materiais? À medida que você vai avançando na história e você libera o Vimon, a Fluxa fica enorme né? Sai daquela cidadezinha pequena pra virar uma enorme. Caso você não saiba do que eu tô falando, eu vou deixar aqui no card um gameplay especial aonde eu avanço nessa parte da história e desbloqueio essa cidade. A partir daí você desbloqueia a habilidade do Vimon de ser o builder, ou em português, o construtor. Basicamente, você precisa de materiais para fazer upgrade dos serviços que os Digimon disponibilizam na cidade. Por exemplo, o Tentomon tem o item Shopping nível 1. Caso você precise de recoveries melhores, você vai precisar subir do nível 1 para o nível 2. E como você faz isso? Você vai falar com o Vimon e lá ele vai te mostrar todos os materiais necessários para que você consiga fazer este upgrade. Assim como na vida real, tudo aqui também nós precisamos de materiais. Em Digimon Next Order existem quatro tipos diferentes de materiais. Sendo eles o azul, que se trata de materiais líquidos. Nós temos o amarelo, que se trata de materiais de metal. Nós temos o vermelho, que são materiais do tipo pedra. E temos o verde, que são materiais do tipo madeira. Beleza, agora já sabemos como usar e para que eles servem. Vamos para a parte importante do vídeo, que é mostrar onde cada um deles pode ser encontrado. Bora para o vídeo. O primeiro material da nossa lista chama-se Digi Deepwater. Ele serve para dar upgrade no Digimon House, Square, Restaurant, Field, Fishing Hole. Onde você encontra Digi Deepwater, Vast Platô, Ruins Lake, Service Cemetery, Dead End Town, Palace of Thorns, Goose Swastis, Bone Drive, Celeb Blue Room, Frozen Divider, Frost Cathedral, Inlet Cape, Mod Ship 3.0, Ship 3.0 Cabin, Flag Mod Ship e Mod Ship 1.0. O segundo da nossa lista é Digi Essid. Você vai precisar de Digi Essid para deixar o restaurante nível 3, Field nível 2, Laboratório nível 2 e Space Time Transporter nível 2. Onde você encontra Digi Essid? Power Plant 2, Power Plant 1, Server Tower, Dragon's Trident, Fire Circuit, Generator Prison Room, Pinkstone House, North Coast, Drainage Path, West Coast e East Coast. Digi Oil. O Digi Oil você vai precisar dele para dar o brigade no restaurante nível 4, Field nível 3, Laboratório nível 3, Arena nível 2 e Space Time Transporter nível 3. Onde podemos encontrar Digi Oil? Power Plant 2, Noise Storm, Dead End Town, Server Tower, Fire Circuit, Generator Prison Room, North Cove, Drainage Path, West Coast, Flower Bed Island e East Coast. O próximo material é o Digi Sap. Digi Sap serve para você deixar Digimon House nível 3, Field nível 3 e Field nível 4. Onde você pode encontrar Digi Sap? Em Vast Platô, Forest Path, Night Church, Pinkstone House e East Coast. Digi Latex. Você vai precisar do Digi Latex para transformar o hospital nível 2, restaurante nível 5 e campo nível 4. Onde você encontra Digi Latex? Power Plant 2, Dead End Town, Dory Tunnel Hub 2, Place of Thorns, Night Church, Pinkstone House, Celeb Blue Room, Frozen Divider e Frost Cathedral. Digi Mercury. Você vai precisar de Digi Mercury caso precise botar o Laboratório nível 4, Arena nível 2 e Space Time Transporter nível 4. Onde você encontra Digi Mercury? Dragon's Trident, Bone Drive, Pinkstone House, Drainage Path, West Coast, Flower Bed Island, East Coast, Flag Mod Ship e Mod Ship 1.0. Digi Ion Water. Você vai precisar do Digi Ion Water para botar a Digimon nível 3, Field nível 5 e o Fishing Hole nível 3. Onde você encontra Digi Ion Water, Ruins Lake, Power Plant 2, Service Cemetery, Pilots of Thorns, Dory Tunnel Hub 2, Inlet Cape, Mod Ship 3.0, Flag Mod Ship, Mod Ship 1.0. Digi Raybon Drop. Você vai precisar de Digimon Raybon Drop para dar upgrade no Square nível 2, Field nível 5 e Fishing Hole nível 4. Onde você encontra Digi Raybon Drop, File Circuit, Goose Swasters, Bone Drive, Celeb Blue Room, Dimension G, Memória 5, Dimension T, Memória 6, Dimension I, Memória 7 e Dimension Z, Memória 7. Digi Lightning Water. Você vai precisar de Digi Lightning Water para liberar Laboratório nível 5, Arena nível 3 e Space Time Transporter nível 5. Onde podemos encontrar Digi Lightning Water. Generator Prison Room, North Coast, Drainage Path, East Coast, Ship 3.0 Cabin, Mod Ship 1.0, Dimension G, Memória 5, Dimension T, Memória 6, Dimension I, Memória 7 e Dimension Z, Memória 7. E entramos no mais raro de todos de água que é o Digi Holy Water. E você vai precisar dele para deixar o Hospital nível 3 e o Fishing Hole nível 5. Onde você pode encontrar Digi Holy Water. Dragon's Trident, Night Church, Frozen Divider, Frost Cathedral, Dimension G, Memória 5, Dimension T, Memória 6, Dimension I, Memória 7 e Dimension Z, Memória 7. Digi Cooper. Você vai precisar do Digi Cooper para deixar o Sender nível 2, Builder nível 2, Itens Shop nível 2, Training Hall nível 2 e Treasure Hunter nível 2. Onde você encontra Digi Cooper, Vast Plateau, Ruins Lake, Cave Entrance, Power Plant 2, Dragon's Trident, Fire Circuit, Dory Tunnel Hub 1 e 2, North Coast, West Coast, Control Island, Inlet Cape, Mod Ship 3.0, Flag Mod Ship, Mod Ship 1.0 e Mod Ship 2.0. Digi Iron. Você vai precisar de Digi Iron caso deixe o Laboratório nível 2, Training Hall nível 2, Coriseu nível 2, Treasury Hunter nível 3 e Space Time Transporter nível 2. Aonde você encontra Digi Iron, Vast Plateau, Power Plant 2, Cave Entrance, Step Step, Hollow Edge Hall, Server Tower, Tower Road, Dead End Town, Server Cemetery, Hidden Head House, Fire Circuit, Dory Tunnel Hub 2, Pet Fork Island, West Coast, Control Island, North Coast, East Coast, Granary Island e Mod Ship 2.0 e Inlet Cape. Digi Silver, você vai precisar de Digi Silver caso precise deixar o Item Shop nível 3, Laboratório nível 3, Coliseu nível 2, Arena nível 2, Space Transporter nível 3. Aonde você encontra Digi Silver, Ruins Lake, Dragon Strident, Flamelands, Hidden Head House, Palace of Thorns, Dory Tunnel Hub 1 e 2, Pinkstone House, Corpse Way, Bone Drive, East Coast, Ice Way Temple, Ice Scuture Room, Frost Cathedral, Mod Ship 2.0, Mod Ship 1.0, Ship 2.0 Cabin, Mod Ship 3.0, Inlet Cape e Capitains Cabin. Digi Gold, você vai precisar de Digi Gold para deixar o Item Shop nível 4, Advanced Item Shop nível 2, Coliseu nível 3 e Arena nível 3. Aonde você encontra Digi Gold, Dead End Town, Server Tower, Hollow Edge Hall, Fire Circuit, Flamelands, Dory Tunnel Hub 2, Dory Tunnel Hub 1, Pinkstone House, Corpse Way, Bone Drive, East Coast, Mod Ship 1.0, Ship 2.0 Cabin, Flag Mod Ship, Capitains Cabin, Mod Ship 3.0 e Inlet Cape. Digi White Gold, você vai precisar de Witch White Gold caso queira deixar o Advanced Item Shop nível 3, Training Hall nível 3, Coliseu nível 3.0. Aonde você pode encontrar Digi White Gold, Hollow Edge Hall, Dory Tunnel Hub 1 e 2, Corpse Way, Bone Drive e East Coast. Mitril, você vai precisar de Mitril caso precise deixar o Builder nível 3, Lab nível 4, Training Hall nível 2, Space Drive Transporter nível 4.0. O Chrome Trio pode ser encontrado em Bone Drive, Corpse Way, North Coast, Control Island, West Coast, Ice Way Temple, Ice Hall, Ice Sculpture Room e Frost Cathedral. Chrome Digi Zoid, você vai precisar de Chrome Digi Zoid caso queira deixar o Laboratório nível 5, Training Hall nível 2, Space Drive Transporter nível 5.0. Onde você pode encontrar Chrome Digi Zoid, Hidden Head House, Dragon's Trident, Pet Fork Island, East Coast, Granary, Black Digi Zoid. Você vai precisar de Black Digi Zoid caso queira deixar o Sender nível 3, Item Shop nível 5, Training Hall nível 3, Treasury Hunter nível 2.0. Onde podemos encontrar Black Digi Zoid em Bone Drive, East Coast, Pet Fork Island, Control Island, Flag Mod Ship, Mod Ship 2.0, Dimension M, Memory 8, Dimension T, Memory 6, Dimension I, Memory 5, Dimension Z, Memory 5. Red Digi Zoid. Você vai precisar de Red Digi Zoid caso queira obter o Sender nível 3, Training Hall nível 3, Coliseu nível 3 e Treasury Hunter nível 3.0. Você pode encontrar Red Digi Zoid em Hidden Head House, Fire Circuit, Dimension M, Memory 8, Dimension T, Memory 6, Dimension I, Memory 5, Dimension Z, Memory 5.0. Blue Digi Zoid. Você vai precisar de Blue Digi Zoid caso precise deixar Square nível 2, Sender nível 3, Hospital nível 3, Training Hall nível 3.0. Você pode encontrar Blue Digi Zoid em Ice Sculpture Room, Frost Cathedral, Ice Hall, Ice Way Temple, Ship 2.0 Cabin, Dimension M, Memory 8, Dimension T, Memory 6, Dimension I, Memory 5, Dimension Z, Memory 5. Digi Send. Você vai precisar de Digi Send para Digimon House nível 2, Builder nível 2, Field nível 2, Fishing Hole nível 2, Coliseu nível 2.0. Você pode encontrar Digi Send em Vaixo Platô, Ruins Lake, Power Plant 1 e 2, Server Cemetery, Dead End Tall, Tower Road, Server Tower, Bus Terminal, To Hollow Edge Hall, Step Step, Bone Drive, Corpse Away, Grave Yard, Boulder Island e East Coast. Digi Stone. Você vai precisar de Digi Stone caso precise deixar o Iten Shop nível 2, Field nível 3, Lab nível 2, Digi Evolution Dojo nível 2, Fishing Hole nível 3, Coliseu nível 3.0. Onde você pode encontrar Digi Stone, Vaixo Platô, Ruins Lake, Power Plant 1, Old Cable, Power Plant 2, Forest Path, Step Step, Bus Terminal, Tower Road, Garbage Pile, Firewall, Talmons Medite Place, Gateway, Dragon's Trident, Goose Swasties, Palace of Thorns, Secret Grave Yard, Grave Yard, Corpse Way, Bone Drive, East Coast, Boulder Island, North Coast, East Coast, Inlet Cape e Mod Ship 1.0. Digi Rock. Você vai precisar de Digi Rock caso queira deixar Digimon House nível 3, Field nível 4, Lab nível 3, Digi Evolution Dojo nível 2 e Fishing Hole nível 4. Você pode encontrar Digi Rock em Power Plant 1, Ruins Lake, Old Cableway, Forest Path, Gateway, Firewall, Hidden Head House, Garbage Pile, Goose Swasties, Palace of Thorns, Bone Drive, Corpse Way, Grave Yard, West Coast, Boulder Island, North Coast, East Coast, Mod Ship 3.0 e Inlet Cape. Digi Light. Digi Light. Você vai precisar de Digi Light caso precise deixar o Iten Shop nível 3, Stock Market nível 2, Field nível 5, Laboratório nível 4 e Digi Evolution Dojo nível 3. Onde você pode encontrar Digi Light é em Server Cemetery, Dead End Tall, Tower Road, Bus Terminal, Tohollow Ed Hall, Garbage Pile, Hidden Head House, Firewall, Dragon Strainet, Palace of Thorns, Goose Swasties, Rose Palace, Secret Grave Yard, Mod Ship 3.0, Capitains Cabin e Mod Ship 1.0. Digi Light. Você vai precisar de Digi Light caso queira deixar o Builder nível 3, Stock Market nível 2, Advanced Iten Shop nível 2, Laboratório nível 5. Você pode encontrar Digi Light em Rose Palace, Grave Yard, Celeb Headroom, Inlet Cape, Capitains Cabin, Mod Ship 1.0. Você vai precisar de Digi Quartz caso queira deixar o Iten Shop nível 4, Hospital nível 2, Advanced Iten Shop nível 2, Fishing Hole nível 5 e Museu nível 2. Você pode encontrar Digi Quartz em Forest Path, Power Plant 1, Server Tower, Goose Swasties, Rose Palace, Secret Grave Yard, Boulder Island, West Coast, East Coast, Frozen Way, Ice Hall, Ice Sculpture Room, Frost Cathedral, Inlet Cape e Capitains Cabin. Digi Onix. Você vai precisar de Digi Onix caso queira deixar o Stock Market nível 3, Advanced Iten Shop nível 2 e Museu nível 2. Você pode encontrar Digi Onix em Dead End Thaw, Hollow Edge Hall, Taomon's Magic Palace, Gateway, Firewall, Rose Palace, Bone Drive, Grave Yard, Celeb Headroom, East Coast, North Coast, Boulder Island e West Coast. Digi Emerald. Você vai precisar de Digi Emerald caso queira deixar o Advanced Iten Shop nível 3, Arena nível 2, Museu nível 3. Você pode encontrar Digi Emerald em Boulder Island, East Coast, Ice Sculpture Room, Frost Cathedral, Mod Ship 1.0, Capitains Cabin, Dimension M, Memória 8, Dimension Pi, Memória 4, Dimension I, Memória 7 e Dimension Z, Memória 7. Digi Rub. Você vai precisar de Digi Rub caso que precise deixar o Advanced Iten Shop nível 3, Museu nível 3. Você vai encontrar Digi Rub em Gateway, Dragon's Trident, Rose Palace, Ice Hall, Frost Cathedral, Dimension M, Memória 8, Dimension Pi, Memória 4, Dimension I, Memória 7 e Dimension Z, Memória 7. Digi Diamond. Digi Diamond. Você vai precisar de Digi Diamond caso queira deixar o Square nível 2, Item Shop nível 5, Hospital nível 3, Advanced Iten Shop nível 3, Coliseu nível 3 e Arena nível 3. Você pode encontrar Digi Diamond em Grave Hard, Frozen Way, Frost Cathedral, Mod Ship 3.0, Capitains Cabin, Dimension M, Memória 8, Dimension Pi, Memória 4, Dimension I, Memória 7 e Dimension Z, Memória 7. Digi Whitewood. Você vai precisar de Digi Whitewood caso queira deixar a Warehouse nível 2, Sender nível 2, Builder nível 2, Item Shop nível 2, Restaurant nível 2, Stock Market nível 2, Field nível 2 e Digivolution Dojo nível 2. Você pode achar Digi Whitewood em Vast Plateau, Ruins Lake, Cave Entrance, Forest Path, Power Plant 2, Hidden Headhouse, Firewall, Palace of Thorns, Ghosts Wasties, East Coast e West Coast. Digi Blackwood. Você vai precisar de Digi Blackwood caso queira deixar a Warehouse nível 3, Sender nível 3, Item Shop nível 3 e Lab nível 2. Você pode encontrar Digi Blackwood em Vast Plateau, Cave Entrance, Forest Path, Bone Drive, Celeb Green Room, Grave Yard, North Coast, East Coast, Freeze Way, Inlet Cape, Ship 3.0 Cabin, Flag Mod Ship e Mod Ship 2.0. Digi Palme. Você vai precisar de Digi Palme caso queira deixar Square nível 2, Sender nível 2, Restaurant nível 3, Stock Market nível 3, Fishing Hole nível 2. Você pode encontrar Digi Palme em Server Cemetery, Dead End Town, East Coast, Ship 3.0 Cabin, Captain's Cabin e Mod Ship 1.0. Digi Snowwood. Você vai precisar de Digi Snowwood caso queira deixar o Training Hall nível 2 e o Fishing Hole nível 3. Você pode encontrar Digi Snowwood em North Coast, East Coast, Freeze Way, Ship 3.0 Cabin, Flag Mod Ship e Mod Ship 2.0. Digi Gratwood. Você vai precisar de Digi Gratwood caso queira dar upgrade em Welly House nível 4, Sender para nível 3, Field level 2 e Digi Volute ao Dojo nível 2.0. Você pode encontrar Digi Gratwood em Ruins Lake, Power Plant 2, Ghosts Wasties, Bone Drive e Pink Stone House. Digi Gratwood. Digi Gratwood. Você vai precisar de Digi Gratwood caso queira deixar a Digimon House nível 2, Restaurant nível 4, Field nível 4, Digivolution Dojo nível 3, Fishing Hole nível 4. Áreas que você pode encontrar Digi Gratwood em Power Plant 2, Hidden Head House, Firewall, East Coast, Ship 3.0 Cabin, Ship 2.0 Cabin, Mod Ship 1.0. Digi Firewood. Você pode precisar de Digi Firewood caso queira deixar o Restaurante nível 5, Digivolution Dojo nível 3 e Training Hall nível 3. Você encontra Digi Firewood em Server Cemitério, Hidden Head House ou East Coast. Digi Firewood. Você vai precisar de Digi Firewood caso queira deixar o Builder nível 3, Lab nível 3 e Fishing Hole nível 5. Você pode encontrar Digi Firewood em Boney Drive, Celeb Green Room, Graveyard, Pink Stone House, West Coast, Captain's Cabin, Inlet Cape, Dimension G, Memory 5, Dimension Pi, Memory 4, Dimension I, Memory 7 e Dimension Z, Memory 5. Digi Starwood. Digi Starwood você vai precisar de Digi Starwood caso queira deixar o Warehouse nível 5, Item Shop nível 4 e Lab nível 4. Você vai encontrar Digi Starwood em Palace of Thorns, Pink Stone House, North Coast, Flag Mod Ship, Dimension G, Memory 5, Dimension Pi, Memory 4, Dimension I, Memory 7 e Dimension Z, Memory 5. Digi Godwood. Então é isso rapaziada, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, se eu te ajudei, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal para mais vídeos assim. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!